A gente vai dar uma semaneira ali, né? É Vamos fazer um monte de descrever com o aluguel Olha o aluguel Olha o maneirinho, viu? Tá maneirinho? Não, a gente vai dar uma pausada aqui Que maneiro Que maneiro Que maneiro Que maneiro, que maneiro Que maneiro Vamos lá Vamos lá Agora você tem que estar filmando Se não tá Tá Provavelmente não é, né? E é super... Suave, né? É Ele é demais Sensacional Teve um velho que tava rolando 4x2 Não sei do jeito Mas só quando travessando Se não fosse o travessando não precisava não Vamos lá Pode levantar Exatamente Vou parar aqui, já A gente veio aqui a todo Esse é o paraíso, né? Uau! Vamos lá. 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 Vamos lá.